Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Começando em mais um vídeo do canal Tidysauros Fítios, eu sou o Tidysauros, estamos aqui continuando com o projeto FETA, temporada 2, Fítio 29. Vamos para o Fítios. Muito bem pessoas, então hoje é Tia T, Caça Paráfras, tá? Hoje estamos aqui com Caça Paráfras Fácil, Fácil, Escotinho e Nifros 6, tá? Então vamos aqui, um X, vou tentar um som aqui. E aí, é demais, tá? É, estilos musicais, uau! Axé, Poçanofa, Preca, Folk, nunca ouvi falar, Folk, fato, nunca ouvi falar, Antônica, Counting, Choro, Cosplay, Chess, MPB, Ópera, Pacote, Pop, Rap, Rec, Samba. Folk, fato, nunca ouvi falar. Tem pacote, eu achei muito. Preca, Preca, Ópera, Ópera, Chess, Folk, Folk, nunca ouvi falar, Ah, Faltou o Rock aqui, hein? Ússe, Ópera, É, Ússe, Amém. Eletronica. Country. Sampa. 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 Dá paraкого nascê. A pincelir o chânac da단. Achei, poça nova. country e posso anavar, só não sei porque a coisa está enchei. Cospel Choro Fato, fato Esse fato aqui Eu vou que nunca ouvi falar Fato, fato Emi, pipi Choro Choro, fato Papi Sipi, sapi, papi Choro 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 Tchau. Eita, esse papo tá difícil de achar, hein? Eita, esse papo tá difícil de achar, hein? Eita, achei todas, beleza.